Você que não pôde aproveitar a semana passada pra fazer suas compras de móveis aqui na Jurubatuba, no pacote que eles fizeram, agora, nesse final de semana, eles estão de volta, são seis lojas participando com a gente, e nessas seis lojas nós entramos, fizemos a nossa pechincha, todas elas estão sinalizadas com as faixas do Shop Tour, e você tem outra oportunidade de comprar muito barato. São móveis de muito bom gosto, alguns fabricação própria, qualidade, hein? Então vamos aproveitar que tem muitas ofertas aqui na Jurubatuba, dessa vez, pra aproveitar nesse final de semana. Vamos lá!